Então, turma 402, agora a aula de ciências, caiu um negocinho ali, não tem problema não. A aula de ciências, presta atenção aqui no palco. Turma 402, hoje, 24 de junho de 2020, tá? Vamos falar um pouquinho sobre desequilíbrio nas cadeias e teres alimentares, tá? Lá na página 229, aí é para a gente pensar um pouco e refletir. A sussuaraana é o mamífero carnívoro encontrado em várias regiões do Brasil. O desmatamento, a caça ilegal, as queimadas e o atropelamento desses animais nas regiões têm causado uma redução na quantidade de indivíduos dessa espécie do Brasil. Então, eu quero que vocês pensem um pouco, tá? O que acontece? O desmatamento, as queimadas, está acontecendo como que esses animais desapareçam, né? Eles desaparecendo, o que vai acontecer? Daqui a pouquinho, vai entrar em totalmente extinção, tá? O atropelamento das rodovias e tal. Vamos pensar um pouco. Como você acha que o desmatamento e as queimadas podem estar relacionadas à morte da sussuaraana no Brasil? Como vocês acham? Vamos pensar um pouco. Número 2 faz assim. Observe novamente a cadeia alimentar lá da página 222. Ou seja, observar. Para responder, a gente vai perguntar. O que pode acontecer com essa cadeia, caso a sussuaraana seja removida do ambiente? Vamos pensar um pouco, tá? E aí, depois que vocês pensaram, pensaram um pouco, responderam, né? Chegaram a uma conclusão, vamos responder as questões da página 232, tá? Vamos pegar o livro de arte agora, por favor? Vamos pegar o livro de arte agora.